10 segundos. 9 segundos. E se já aparece, é o Oliveira? Vai sair. De outra hora estamos lá pessoal. E se já aparece o batimento? Quando estás a transpirar, aparece já. Se te arranca. Já me daste a pinha? Eu vou tentar andar aqui um bocadinho pelo peletão. Está bem, vou-me puxar para a frente. Vou-vos tentar dar um bocadinho a informação do que é que está a passar na frente. Também para quem se quiser proteger um bocadinho cá mais atrás. Está bem? Está muito mal. Temos aqui um Ferreira PTZ a meter 6,5. A frente já começou a baixar o ritmo. Já, porque é tudo entrar atrás. Aqui não há grande interesse em... Vocês lembrem-se que antes das descidas não há grande interesse em ir na frente. Enquanto o grupo estiver grande... Vamos lá gente, vamos pessoal. Vamos lá. Começa já a subida. Está bem? São 2 minutos. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Ok, está a começar a esticar e a esticar bastante bem. Vou puxar aqui um bocadinho para a frente. Esse após já ainda não aportou à série. A malta começou agora aqui a aparecer os números na casa dos 7, 8. Atenção, pessoal. Vai apertar agora, já sabem. É a luta pelo segmento. Ok, o Reb vem-vos a puxar a todos. Isto é para o Larsson. Acho que ele seja muito menino. Lembrem-se que isto agora vai ter uma descida. Boa Nunes, boa Nelson. Boa Nunes, boa Nunes. Onde é que eu não resto a moto? Pessoal, atenção que isto é uma descida logo a seguir, está bem? Isto é importante ter grupo. As rodas da frente são importantes para a descida, está bem? Quem tiver a âmbito, vai pôr já. Isto abriu muito. Isto abriu mesmo muito. Quem tiver a bigorna, que seja agora. Já devia ter ido até. Já devia ter ido. Isto abriu muito, mas a frente relaxou, está bem? Isto quem meter 3,5, 4, que esteja logo a seguir, apanha. Quem vier mais atrás, atenção. Está aqui o rem de volta de meio a descerem. Atenção com o grupo na frente. Atenção a este topo agora. Atenção a este topo agora. Isto é cranks, pessoal. Isto é cranks. Este topo engana sempre muito. Vocês aí fecham já. O Nelson vai aqui num segundo grupo que já recolou. Oliveira também. Nunes também. Zé Nunes também. Onde é que anda aquilo com a moto? Hã? Onde é que você anda com a moto? O outro vai mal. Ah, isto é que é preciso. Vamos aqui na casa dos 5,5 e 6. Muito bem, Oliveira. Nelson a mandar. Muito bem. Vagado, vagado. Está aí, vai. Está aí, vai. Lemos aqui a sua simplicidade. Lemos na frente, a fazer 105 rotações, 158 BPM. Olha, cheguei ao frente. Ora, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Que depois deste topo, é preciso roda. O Lemos aí em fuga Sinceramente não acho nada aqui A V da Pesquim de sempre eu fiz o 8º Tu passaste tantos dele Também interessa isso Mas eu estou a ver o tempo O Lemos vai vitorioso A ganhar uma boa vantagem Deixa-o ir Está a abrir 7º Basta vir uma descida Está a abrir O Pelotão está a roubar na casa dos 54º Atenção agora ao próximo carol Aqui em cranks É sempre Sim sim Não tem hipótese É aqui em cranks Daqui a bocadinho Entendeu-te? Está ali à frente onde tem aqueles É com os S É isso Primeiro S É lixado Vai a 20% Bora Começar a pôr em pé Colomoto Põe-te em pé Colomoto Bora 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 Estamos todos muito bem Vocês estão todos juntos Muito bem Ai não aguentei Anda homem Anda 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 Que eles para não levar Vão lá em cima Anda lá embora Vamos Boa Boa pessoal Boa Muito bom Muito bom mesmo O grupo já ficou algo reduzido E agora já não vai ser assim tão fácil Colar Pedro Estou a me ouvir? Estou a me ouvir? Estou a me ouvir? Estou a me ouvir Nelson? Estou a me ouvir Estou a me ouvir Agora a fazer Vai assim Estou a me ouvir Há duas É? Só não acerto no Euro milhões Mas Pessoal isto agora vai começar a acelerar Está bem? Atenção a isso Não deixa abrir Não deixa abrir Nelson Atenção e na tua frente Atenção que já sabes que a minha vista pode estar um bocadinho diferente da vossa Portanto eu às vezes posso estar a dizer que vocês estão para abrir e... Diz filha Este momento temos o Zé a mandar aí no pelotão... Eu diria para não o fazer Está bem Está aí muita gente ainda Não... Tu não vais estrangular ninguém aí O grupo está grande Não consegue estrangular sprinters Não consegue estrangular ninguém Deixar a malta a trabalhar Atenção... No meio desta reta Tem uma subida de 500 metros Muito, muito chato Mas está pôr o Watts e torna a manhã E, se você não vai ganhar Então... São eles direitos São eles direitos Como se empregam Passa a seguir, Lada. Lá pessoal, encrenque-se. Vamos lá. Vamos lá. Levantem-se. Sim, podes ir para eles terem força. Lada com eles. Podes ir para terem força. Lada. Força. Força. Encante-se. Lá vim. Lá está quase encrenque. Vamos lá. Vamos lá. Quer ser eu para aí? Olá, Maria. Olá. Olá. Eu sou o Tiago. Sou simpático. Não há muito interesse de ir para a frente. Não há muito interesse de ir para a frente. Não é pico que vamos trangular no bem. Não. Estão agora a chegar ao Teio. Não ficou ninguém. Onde está o Acutinho? O Acutinho está em casa. Não. Ele estava ali. Onde está o Acutinho? Onde está o Acutinho? O Acutinho? O Acutinho? O Acutinho? O Acutinho? O Acutinhoop. Diz? Tu também faz isto? Ah, Maria. Tem aqui salada de pimentos. Queres? Nossa. uma já está pessoal já sabem aproveitem para respirar porque já sabem o que é que vem logo a seguir à meta diz filha sim se não ganharem são os cocós completamente e corra mais rápido sim estamos a ver quem corre mais rápido a minha equipa que está a correr muito bem sim estamos à frente neste momento estamos no grupo da frente todos menos o teatro simpático pode sentar mas tem que ser nesta perna filha está bem pessoal se eu estiver a falar muito avisem porque não estás a passar agora na meta está bem estás a fazer um monólogo filho não vou levar este grupo para você não nem vais nem venhas nem venhas ainda bem ainda bem tem uma anvil era mesmo o que eu queria é para ganhar as balanças a seguir já já deitei fora ué tem bem uma rasca para chegar lá não não vai dar na boa eles vão ter na Premier League e estavam logo a seguir à meta também está terminou terminou agora vai ter nulo então é isso que querias dizer está bem pessoal vai começar agora a subida já sabem mais dois minutos assim de estrafego sim são bicicletas com rodas brilhantes pessoal a frente desta vez entrou com mais vozes atenção tem está o Oliveira está aí o Zé sim o Nelson também está na frente fizemos mais rápido hoje do que a Premier League o que é mal vocês agora não vão fazer melhor vocês entraram bem mais rápido agora não mas não vai dar achas que não? não não aqui estamos a subir 41 o Nunes também está aqui o Nunes é o que faz a manteiga para o teu pão filha Nunes Nunes não filha a vaca dele não dá uma aromelada só dá leite está mal? faz uma aromelada faz o Nunes faz uma aromelada mas com as vaquinhas é mal Zé bom bom power up corre corre pessoal a UAU está a atacar à vez estas subidas pelo que me está a parecer estão todos a picar à vez já estão os números de laranjas na frente pessoal estamos a falar aqui esta zona é de 4 há draft quem não quiser atacar o segmento não pode perder a roda está bem? forcem um bocadinho depois da meta pessoal forcem um bocadinho depois da meta atenção que o grupo está à frente já pode ser chato a partir de 24h não quer dizer que está afim não é só não é só talvez não é só o valor de tudo que está afim é só é só final da descida, à frente pá, isolado, senão estás feito ao bicho, deixa-te apanhar aí por esse grupo, isso, isso, isso mesmo, dá agora um pedalinho, fala um bocadinho aí, isso, está bom, está bom, está bom, está bom. Nunes, crancos, Nunes, crancos, e todas as coisas, em pé, em pé, Nunes, isso, não é preciso trafegares, o grupo que vem atrás vem lançado, é só para não vos passarem muito rápido, Nunes, isso mesmo, boa Nunes, boa, 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 Tchau, tchau. Muito bem pessoal, muito bem, muito bem, estáis-me a ouvir, certo? Sim, 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 eu vou fazendo aqui mudo, que é para não estarem a ouvir tudo. Dois. Dois. Bye-bye. 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 Ai 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 Como estamos? Pedro, Zé, fui Estão ouvidos? Não, não, estão folgados, estão bem, respirem agora um bocadinho, está bem? Ainda bem que alguém vai f***-te Óbvio que tu já é a tua fila, que é muito fofinha Vais a querer me dar a tampar de marmolade, mas vim a ter fila a falar Olha, diz assim, forças não, se anda lá em casa Mas tem uns pedais Respirem agora pessoal, já sabem, vem aí aquela subida, está bem? Respirem agora o máximo que puderem Ponham um bocadinho de potência Idealmente de trás para a frente, está bem? Se conseguirem pôr agora para trás do grupo e entrar de trás para a frente Vocês ganham alguma coisa com isso, está bem? Vamos lá em trás do grupo e entrar de trás, por favor Agora vamos lá para a frente para trás do grupo e ini Lenha! 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 Lenha nisso pá! Lenha nisso! Lenha! Boa! Já está a malta a ficar! O que é que eu estás a seguir? Calma, gente! Muito bem, Oliveira! Muito bem! Muito bem, Zé! Boa! Boa! Vocês estão a mandar! Vocês estão a mandar! Se vocês estiverem confortáveis com esse ritmo, mantenham! Está bem? Vocês estão a mandar! Está aí! Muito bem! Muito bem! Nunes, vamos lá! Vamos lá, Nunes! Vamos lá! Ok! Está bem? Isso mesmo! Muito bem, pessoal! Está a acabar! Muito bem! Muito bem mesmo! Muito bem! Escolhemos nós o ritmo! É assim mesmo! Boa! Boa! Muito bem! Calma! Só estou aqui a tentar ver quantos sois. Eu sei filho, eu vi. Sois...cerca de 25 described čas. Está bem? Oh Nunes, tu não facilitas aí aqui nestas tecidas pá. Isto abre um bocadinho, estás demasiado para trás Nunes. Estamos a ouvir bem, não estão? Sim, estamos. Muito bem. Tem que puxar, Dé, tem que puxar. Sim, aqui não há interesse, é o Coronel Santo a dizer. Vamos ver. É claro. Não é caldo, não? Sim. Não é caldo, estou na parte. Não percebi. Não é caldo, estou na parte. Não é caldo, estou na parte. Não é caldo, estou na parte. Eu toquei a calda, não é caldo. Não sofres a antecipação. Vai cá, o senhor ali já está bom. Uma de cada vez, uma de cada vez, Pedro. A seguir pode ser mais devagar. Não, então eles é capaz de... Isto te moe, isto te moe todos. Vá com calma. Deixe-me cá. Nem eu, nem o TN1 vamos para frente ficar. Vamos andar todos. Sem passar na rola, é o mais confortável do meu quarto. Sem tirar a gente a gente, ó. E vamos devolver mais. Tiro lá. Tiro lá. Tiro lá. Vamos pegar o teu micro, Pedro. Espera aí. Agora, está melhor? Pedro, Pedro. Tensão da X-Top. Tão da X-Stop. Tão da X-Stop. Tão da X-Unidade. Tão da X-Stop. Opa. Tão da X-Stop. Tão da X-Stop. Tá, aqui não há interesse aí na frente. Atenção, já sabem. Não há aqui ninguém, não há aqui, não há aqui, aqui na frente ninguém está a pôr lenha, está bem, 5 e meio resolviste, exatamente. Está quase a acabar a pessoal, atenção que às vezes há aqui sempre uma acelera dela nesta parte final, mas o grupo ainda está muito grande. Graças a Deus! Obvio que essa frequência cardíaca não vale para nada, pois não. Continua homem, continua, continua a ter... Às vezes passa. É, às vezes passa, despercebido. Vai, eu vou lhe ter perto. Estou desmotivado. Vamos ver. Quem está a falar, eu com a moto. Eu com a moto, eu com a moto. Mantenham-se firmes. Não desmotives que não vale a pena. Não, mano. Não. Eu hoje até já antes está parado, mas só vi mesmo por vocês. Mas pronto. Continua a rodar perto. Continua a rodar perto. Dois semanas de férias. Ah, também eu. Estou solidário, estou solidário. Eu estou solidário com o calçado. Muito obrigado. Vai estar quantas? Quatro? Foi o que me foi dito. Ok. Estou na merda. Quatro horas? É preciso, é preciso. Não queria estar na tua pele, rapaz. Eu também não. É um laço solo, estamos a chegar à meta. Continua a dizer que há 20 genteados aqui nesta equipe. Percursinho Badalhoco. Eu gosto deste percurso. É claro. Testo isto. Gostas disto porque tu para fazer 400 lotes mais a quê? A 105 no teu FTP? Não, mas é uma potência agradável. Agora eu não sei, mas é o que eu gosto de fazer. Aqui, para mim faz altamente o FTP. O que é que vai sair agora? O que é que puxei aí pessoal? Estou a ver. Pena. Pena, pena. Guardem, guardem. Não sei se há alguém com pulmão para atacar aqui a subida do Promo. O meu ataque é agarrar mais rodinhas. Sobreviver. Então eu diria para vocês guardarem a pena para a rampa. Se conseguirem ir na roda. Eu vou vos dizendo como é que vai em frente. E desentrar agora no colmo. Ainda não há votos. Em condições. Boa marcação. Oh Zé, se viste que aquele andamento altinho certo, vais melhor, não tenhas medo. Faz bem Zé. E folgadinho. Aproveitai, olhai essas rodas, olhai essas rodas. Vamos lá. Boa marcação, Nunes. Boa marcação. Boa marcação, Nunes. Faz com uma boa vantagem para manter aí essa posição. Se conseguiste pôr mais um bocadinho em cranks para garantir, faças para segundo. Faças facilmente para segundo agora, Nunes. Não consigo mais. Vai Nunes, vai, 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 Nunes. Boa, está ótimo. Dá uma picadinha, dá uma picadinha, Nunes. Está bom, está bom, está bom, já tens velocidade. Oliveira, tu estás bem. Um bocado. Nelson, fica esta? Vai colata. Atenção. O grupo aqui na frente ficou pequenino, muito pequenino. Atenção. Já está aí um grupo chato. Atenção, não se fiem muito em... Já não estou a andar para a frente. Não, não, não. Já estou a andar para trás. Vamos lá, vamos lá. Cranks quer a tal subidita, está bem? Vais muito bem, Nunes. O que estás, Nunes? Como é que és? O Nunes está afogado. Estão bom para a roda. O Nunes não se tais medo. Não, não é exatamente. Nunes, Nunes... Não é preciso tanto. Muito bem, Oliveira. Perdi-os, é Nuno. De vista. Como é que ele está? É também da caixa. Estás mais atrás, Prato. Depois já não me apareces aqui. Eu, eu vou a 140 watts. É válido. Olha que tu ainda levas essa malta até lá. Ô, Nelson. Ô, Nelson. Vá, Nelson. Nossa. Então... Zeca. Anda. Tu colas. Tem... Tem... Tem é que ser antes da curva. Se não, já fostes. Olha, eu tenho ali umas castanhitas que querem vir. Mal... 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 Mal não era. Eu a ti descastas. Zé, vamos lá. Vamos lá, Zé. Zé, cola. Tá, vai. Ele vai colar. Ele vai colar. Boa. Boa, boa, boa. Respira agora, Zé. Puxa-te um bocadinho mais para a frente. Boa. Muito bem, pessoal. Nunes, como é que estás? É para eu e os aí para a frente? Na round, ou não? Não, não, não. Deveu ver tudo. Ok. 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 Eu, 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 eu... Do que me está aqui a aparecer, Malta da UAU, já só temos aqui um gajo. Zé, bu... O que interessa é... O jet, eu sei. O jet. O jet. Temos aqui o rev. E a sabre. S-G-A-B. Esse é que ainda cá estão muitos. Não podem estar muitos. Estão dois aqui comigo. Para cima de 1 é de muitos. Então pelo menos 2-0. 2-0 é fácil de ver a camisola, é cinza e amarela. Tem 3-0 e 3-0. 3-0, yeah, yeah. O jersey é qual? Aquele que tem trek nas costas? Espera aí. Vou ver, espera aí. Cinza e amarela, o jersey. É azul com a risca laranja. Não, azul com a risca laranja é o S-A-S-B-A-S. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Cranks, 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 cranks. Desculpem lá. O grupo está ainda bastante coeso. Está aí um gajo a fugir um bocadinho, mas deixai-lo ir. Um... que entras o ritmo já começa a baixar de uma forma acentuada nos finais destas subidas continua aí um grupo bastante coeso não está a alongar muito vai começar a alongar um bocadito pessoal está bem? não vai partir aqui mas aqui é aquela questão de nem ir muito para trás nem demasiado para frente já está mais mais fechadinho posso ir a ver a remarkable performance do dito cujo deixa-me aqui vai fácil vai fácil ele vai a 158 bpm a fazer 160 mas daqui a nada vai a fazer 500 a 160 esse ele vai muito Tá vendo? Zezinho vai folgada Oliveira vai folgada E não nos vai folgada Tu por acaso é quem vais em meio deste trafego Eu sei, eu sei, eu já vi Eu já vi que está aí apertadito Dá descanso Aqui na frente vão Salve o erro, serão 13, 14 É aquele sítio onde se devem poupar Vem agora ao topo Aqui é mais roda do que é na frente Não há números de laranjas Não há nada Ninguém Ninguém quer fazer macaquice aqui 5, 5,5 Ai, push Pusha 2 Skullman 2, absurdo E vai O homem meteu o voto agora. Você vai ganhar, pronto. Vamos para baixo. Onde é que tu vai? Está alongado. Quem está na frente, não há nenhum jet, não há nenhum sagda. E no grupo da frente não há nenhum? Não, não é daqueles quatro que estavam um bocadinho fugidos de vocês. Nenhum deles era de uma dessas equipas. Isto pode dizer que não valia a pena perseguir caso houvesse uma fuga. Mas eles tiraram pé. Não está aí a respirar. Não está aí a respirar. Não está aí. Não está aí. Muito obrigado. Não está aí. Estamos a chegar à curva para a reta da meta. Já sabem que a seguir vem a subida. Já não é preciso. Vocês sabem isso melhor que eu. com certeza. Não está aí. Não está aí. Não está aí. interesse em pôr um ritmo alto, mas nada de números de laranjas. Não, não. Eu vou explicar... Eu vou explicar rapidamente porquê. com números de laranjas. Com números de laranjas e com quiques. Há aqui alguma dificuldade de mantermos os três na frente. se a gente estrangular o grupo. E o Zé acho que concorda. Sim, sim. Onde vai nada, mas... Sim, mas vais mais facilmente a meter mais votos durante mais tempo do que propriamente aos quiques. Já, tenho a ver. Não dá para assistir isso. O Oliveira também me parece que é no mesmo formato. E eu acho que não estou nada enganado. Vamos a ir, pessoal. Nunes, tu já sabes que é... Roda, 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 roda. Vamos lá. Vocês os dois estão a mandar e a mandar à bruta. Atenção. Se forem confortáveis, colgadinhos, vamos manter. Não estrangulem. Mantenham aquele ritmo chato que vocês sabem pôr. Abriu um espaçozinho entre vocês e quem vem imediatamente atrás. Tendo-nos ou lemos a perseguir. Estais a ir muito, muito, muito bem. Vão agora fechar o espaço. Há um gajo que se vai tentar juntar a vocês e vai levar. Portanto, preparem-se. Não facilita aqui, vamos lá. Já ali depois dessa curvazinha, a coisa fica com menos pendente. Não facilitar aqui que a seguirá a roda. Vamos lá. Bora, Nunes. Bora. Não largues essas rodas. Vamos, Rui. Vamos, 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 vamos. Rui, o que abrir agora já não fecha. Vamos lá. Vamos lá. Bônus. Não tira, não tira. Não tira, não tira, não tira. Vai, 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 Oliveira. Anda que ainda fechas. Anda, 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 homem. Dei um kickzinho, dei um kick. Bora, 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 bora que ainda fechas. Mais, 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 que a seguir volta aí mais para baixo. Ainda fechas, Oliveira. Ainda fechas, ainda fechas. Dá uns kickzinhos aqui nestes planos. Isso. Boa. Não pedales, não pedales, Nunes. Ah, Oliveira. Vai na roda, vê se queres. Respira um bocadinho. Cranques agora. Nunes, não passes para a frente, mantém-te na roda. Está bem, não há interesse estarmos a arrastar estes gajos. Estás sozinho. Não te deixes demasiado para trás, pá. São três jet na frente. Estás sozinho. Oliver, esta subida, muitas vezes é aqui que dá para recular, antes da curva. Já sabes é que sai-te do lombo. Tentadas. Anda lá, mãe, anda, anda. Te dei um jet à frente para comê-lo. Anda lá, caralho. Bom, gente, bom, gente, bom, gente. O Zé, eu sei que já vais aí em modo coisa, atrás de ti vem um grupo muito grande e sinceramente podes ter alguma coisa a ganhar se acabas à frente desse grupo. É um ou dois pontos, é um ou dois pontos, mas faz a diferença. É muita gente, é muita gente. Então podes fazer o J2 como o J2. Por isso é que eu lhe estou a dizer, por isso é que eu lhe estou a dizer, não tentar não... Não são as minhas pernas, mas... Vem, Oliver, bom esforço. Vamos puxar agora um bocadinho mais para a frente da corrida. O Lemos vai fugido. A meter de 340 a 94 rotações. Não és tu que fechas isto, Nunes, ok? Tenta entrar na subida, puxado para trás. Não há interesse em ir na frente, está bem? E começar a puxar antes da subida. Eu aviso-te. Estás no sítio certo. Estás no sítio certo. Estás no sítio certo. Boa, boa, boa. Calma. Isso. Vai daí essa robinha. Isso. Bora, 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 bora. Boa máquina, boa. Boa, muito bem, querendo. Muito bem. Boa, vais a pôr os votos certos. Vais a 6 e meio. Os gajos à tua frente vão a 7.1. Consegues aproveitar a roda. Isso. Isso. Vai desimpecável. Atenção, não nos vou te lembrar de uma cena. O Lemus é aquele... Aquilo é uma velocidade fixa. Se tu viste que vão muitos gajos a começarem na roda do Lemus, atenção, porque se abre, como está a abrir, é perigoso. Neste momento não tens nenhum jet na frente, mas cuidado. Não és tu que vais fechar esse espaço, mas cuidado. Está lá um gajos dos SGAB. Não me digas que os gajos vão deixar abrir essa merda, caralho. Oh, Nuno, já só estão aí dois jet e olha que não sei se estão com vontade de fechar isso, pá. Não sei se não tens que trabalhar aí um bocadinho. Para teres a ir a roda. Pronto, é isso. É isso, homem. Oh, espetacular. Ficaram... Estão dois jetos que vão atrás que fecham. Pronto. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. A malta que vem atrás, eu não vos consigo ajudar muito bem, porque eu não consigo ver os tempos. Estás no sítio certo Nunes, boa. O Reb ainda aí está. O Reb é esse gajo aí da fitinha, se quiseres fazer marcação é contigo. O Reb vai um bocadinho apertado, está bem? O Reb vai-nos a meter muitos poucos votos e aqui na casa dos 170. Ele não vai folgado para o final. O Lemus vai a 144. Foda-se. Nunes, Nunes, Nunes. Atenção. Sim, mesmo. Muito bem, muito bem. Não acaba já aí, atenção. Não é esse primeiro topo, é o a seguir. Muito bem, então. Boa, boa, boa. Está a alongar. Imputável. Olha, vai ficar gente. Vai ficar gente, quem é que está a ficar? Um gajo mais para trás que eu acho que ainda, não, já não vos apanha. O carro não apanhou, vem da máquina e saiu disparado, como apanhou o draft, como caralho. Lá vai o Lemus, apanhou a potência, para a frente. Já falta pouco. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. por quearnya? Bóa bóaBóaBoa O que 就是 que o diabó. O leito do llevar a초. Se não ganhou fez segundo, mas eu tenho ideia que terá ganho, ele pode dizer quando recuperar o fogo. Já estou aqui a acompanhar o Oliveira. Eu não sou ninguém para te dizer que estás a dar roda a esse macaco, já sabes o que é que tens que fazer. Agora ele tem uma transição e eu passei com ele. Foda-se quebrão, todos os pontinhos contam. Agora ele já não te apanha. Grand, grande, grande, grande... Boa Dedinho, não foste apanhado. Boa. E já atrás vem aqui Nelson. Nelson, vou micar o teu sprint. Isso não está. E não sei, Meco. Nós botamos cada periódico e passamos a frente. Sim, tudo bem. É periódico. Boa, boa, boa. Boa, pessoal. Estamos atendendo-nos aí. Estamos atendendo-nos aí. Estamos atendendo-nos aqui. Vamos ver se ainda encontro aqui o Clamarrote. Vamos ver se ainda encontro aqui o Clamarrote. Vamos ver se ainda encontro aqui o Clamarrote.